E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, olha isso Eu fiquei boladão, o vídeo que eu postei aí cara, eu fiquei meio confuso e eu vou fazer o teste agora junto com vocês galera, olha isso aí ó Tô levando essa parada aqui, vou invadir a pedreira em busca de armas, em busca de bauxita e quem sabe de cartões galera, é o seguinte Eu tô com essa parada aqui de combustível aqui, vamos ver se esse combustível vai acabar até chegar na pedreira e vamos ver o que acontece se a nossa gasolina acabar no meio do caminho galera Então vamos lá, vamos subir na nossa moto aqui, vamos colocar, dirigir, vamos ver como é que fica essa parada aqui galera e vamos que vamos Vamos lá e... vamos ver o que acontece aqui galera, vamos lá, parar Galera, mas antes eu gostaria de pedir encarecidamente o like de vocês, a inscrição, galera vão bater recorde de like nesse vídeo Eu sei que vocês são capazes de passar de mil likes e você que não é inscrito, dá a moral aí se inscrevendo no canal, beleza? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, dá um pulo também no canal do meu camarada R, o link vai ficar na descrição Ele tá caindo pra dentro do last day, precisa do apoio de vocês, beleza? Mas vamos lá, vamos lá o que interessa, vamos colocar aqui, dirigir, 11 segundos galera, acredito eu que não vai acabar o nosso combustível, vai chegar antes galera Olha isso, ficou sem combustível, galera, vamos ver, é que eu fiquei meio, eu fiquei meio aqui assim galera, acabou o combustível aqui, beleza? Vocês viram aí, vamos colocar aqui pra, vamos acelerar aqui, vamos acelerar pra gente ver, gastamos energia e combustível cara Impressionante isso, beleza? Vamos ver como que funciona, como que a gente vai chegar lá, entendeu? Eu fiquei meio encafifado, eu falei, pô, vou fazer um vídeo aqui, trazendo pra vocês e... ver como é que funciona, beleza? Vamos colocar aqui em entrar, vamos ver se tem uma animação diferente aqui, que eu vi uma animação diferente, mas fiquei na dúvida galera Vamos lá, vamos ver se fica irado aqui, olha isso galera, estamos chegando aí, seu pirim, seu abrigo né? Olha aí, galera, que que é isso? É muito top, ele chega empurrando a nave galera, ele chega empurrando a moto cara Que isso, tô bobo galera, tô bobo mesmo, então vamos lá galera, vamos começar aqui na estratégia pelo cantinho aqui ó Ele já veio aqui pra pegar a gente, uma, duas, mete o pé ó, tá fácil galera, tá fácil Ele voltaram com aquele esqueminha lá, acho que a galera começou a reclamar né, que tava difícil né Invadir a pedreira, mas beleza, vamos lá, vamos com tudo Galera, deixa o like, compartilha o vídeo de vocês Cara, que animação top galera, que animação top é aquela ali galera A gente precisa fazer essas paradinhas aqui galera, pra gente poder fazer a nossa parada pra fazer cura Essas paradas pra gente poder ficar insano né galera, insano Olha esse galera, ó, esse aqui já veio pro braço, beleza? Vamos lá, no braço a gente arranca o braço dele No braço a gente arranca o braço dele, beleza, show de bola, vamos lá, vamos pegar as paradinhas aqui Depois quando ele der a volta lá, a gente guarda as paradas na nossa moto lá No tanque lá, que eu não guardei nada né, no baú da moto, cara, tem um gigantão ali hein galera, viu aí? Vamos pela beiradinha que ele vem até a gente, sem pressa galera, sem pressa Na humildade, nós vamos de boa, tranquilão Tá vindo um grandão aqui, será que é o Big? Ah não, é aquele vacilão, é aquele vacilão ali Beleza, quebrou nossa arma galera, vamos voltar aqui ó Ele corre bem, ele corre bem, mais do que a gente Vamos voltar aqui galera, vamos pegar esse facão aqui, show Rapaz, já deu uma bundada na gente Tá maneiro, vamos lá, vamos com tudo Já arrancou as nossas calças ali mano, que isso, partiu ali no meio Fiz ele virar cambalhota galera, fiz ele virar cambalhota, show de bola, beleza Vamos lá, vamos pra cá que a gente dá pra gente sair legal do... Ih rapaz, o grandão tá vindo logo de cara aqui pra cima da gente né Mais três, ele não vai dar tempo dele dar o furo dele Partiu a cabeça dele, jogando pra longe a cabeça Opa, cartãozinho F, tá maneiro, beleza Paninho aqui, não quero corda galera, não quero corda Galera, meu sangue já foi pro Beleléu hein, olha esse Vamos comer aqui ó, beleza Comemos aqui Ah, trouxe calça, pensei que não tinha trago calça Já deve ficar boladão Vem outro grandão ali, será que o Big? Não, e rapaz, os grandão que tão vindo cara, impressionante né Opa, opa, não deixa ele voltar não Pegar ele ali, show de bola galera, vamos que vamos Estão se ligando na estratégia galera? Estão se ligando na estratégia? Vocês que tão começando agora, não invadiram ainda a pedreira E a floresta nível 3, a estratégia é essa Ele vem na nossa direção, ó Ah, dei mole aqui galera, não teve jeito Beleza, show, já era Arrancamos o cucurucu dele Não deu tempo de cuspir na gente a segunda vez Show de bola, vamos lá Então galera, você que tá começando agora Tá vindo aqui o lobo mau Não pega o lobo, não pega o lobo É lobo raivoso galera No vídeo passado Beleza, uuuh moleque, quase que eu caio hein Agora já era, já era Caiu pra gente aqui, a gente arranca o cucurucu Show de bola, tão pegando bastante pano galera Ah, dei mole aqui hein galera, dei mole Beleza, show Ah, de novo dei mole galera Putz grilo Aí eu fico bolado quando eu tenho esse remolio aí Vamos comer nossa carne aqui Vamos comer as frutas aqui, beleza, show E agora ele vem no braço Ah é, no braço, no braço a gente vai Eu tenho um facão né Tô sendo um covarde contigo né Beleza, vamos pegar essas paradinhas aqui Minha missão aqui vai ser pegar essas paradinhas todas aqui Tô descalço galera, tô descalço Tanto que botar uma bota aqui pra gente não furar o pé né Furar o pé aqui é complicado Pô, já viu, pisando um prego aqui galera Aí complica a nossa vida aí, beleza Vamos aqui pelo canto Continuasse pelo canto aqui galera Sem desespero, sem pressa Vamos comer uma cenoura aqui Pra gente poder ficar full Não dá mole, tá vendo Aí ele vem até a gente Essa é a estratégia Porque se vier o big na meiuca ali galera Você tem como se proteger do big Entendeu Vamos lá, show de bola Passa aí, passa direto Não quero madeira, beleza Vamos lá, beleza É moleque Tô indo bem galera Tô indo bem Daqui a pouco a gente chega na nossa motoca aí A gente guarda as paradas na motoca ali E fica top galera Fica top aí, beleza Depois a gente começa a invadir O meio da Da pedreira aqui E vamos que vamos Nossa moto tá aqui, beleza Vamos ver aqui o que a gente guarda na nossa moto aqui Vamos guardar o relógio aqui Vamos guardar o pendrive E vamos guardar O cartão, beleza Agora a gente dá mais uma avançadazinha aqui Pra gente poder tentar pegar os candão que tem lá Nossa arma já tá quebrando Nossa arma já tá quebrando Beleza, show Olha isso galera Agora a gente Já vamos agachada aqui Pra tentar pegar aquele otário ali Logo de cara ali Beleza É o raivôzinho né É o lobo raivoso Vamos pegar uma frutinha aqui Show Vamos ver o que ele tem pra gente aqui galera Beleza Vamos lá Tem um caixote ali Tem um caixote ali Não tem ninguém perto no caixote Então a gente pega o caixote E vamos que vamos galera Entendeu galera Você dá duas voltas no Opa, espada do samurai Isso aqui é muito bom galera Isso aqui é muito bom Essa espada é muito top galera Muito top mesmo Então galera O que que acontece Vocês dão duas voltas olímpicas aqui galera Na parada Os bichos vão tudo vir pra cima de vocês E é só alegria É só correr pra braço Beleza Vamos pegar logo essa paradinha aqui ó E vamos que vamos Vamos lá Show Já era Caiu a nossa frente aqui A gente pega Quanto mais a gente pegar negócio de alimento aqui galera Melhor hein galera Melhor Vamos lá Beleza Show Já tomou na meiuca aqui da parada Vamos lá Vamos passar por aqui Pela pedreira aqui Essas pedras aqui é sinistro cara Pega aqui ó galera Tem um gigante ali Tem um gigante ali Nós vamos pegar ele de boa Aqui por trás aqui ó Uma agachada aqui Tomara que não venha ninguém Pra proteger ele Se vier alguém pra comprar o barulho dele Já viu né Complica Arrancamos muito a vida dele agora Tá vendo aí ó Mas dá nem tempo dele Soltar aquele pulo mortal dele Que a gente joga a cabeça dele pro alto A gente joga a cabeça dele pro alto Que aqui é insanidade galera Aqui é Aqui nós somos carne de pescoço Cara Carne de pescoço mesmo Beleza Comidinha aqui pra gente Tem um aqui ó Tem um Isso aqui é Baitola Isso aqui é baitola Umazinha só A gente arranca o cucurucu dele Vamos ver Show Arrancamos o cucurucu Que aqui É insanidade Que a gente gosta de arrancar Beleza Tá vendo aqui Esse puta aqui ó Beleza Show Uma Duas Mete Mete Ah não veio Ah vai Às vezes trava né galera Às vezes Tu é rolido aqui Já era Pegamos dois panos ali Ih apa Tão bonito na fita hein galera Vamos ver os caixotes O que vai vir nos caixotes pra gente Esse caixote aqui a gente já abriu não já Já abrimos esses caixotes aqui Beleza Vamos por aqui Vamos dar a volta assim galera Que a gente vê os caixotes Deve dar um junto do outro Na meiuca lá hein Quer ver Estamos chegando aqui no final Aqui Nada O que tem esse gordão aqui Corda Beleza Show Aí ó Vem aí ó O que que tá vindo aqui Ué O que que ele parou Ele tava vindo ou Impressão minha Que ele tava vindo Acho que é impressão minha galera Depois Deixa no comentário Quem acompanhar o vídeo aí Se o puta tava vindo Pra nossa direção Beleza Vamos pegar logo esse Lobo mal aí ó Lobo mal Nossa viada aqui E vamos lá Vamos por tudo Pega as paradas dele Show Aí a mulher Que mete o pé Isso Uma Duas Show Ó Ah voltou Voltou a facilidade antigamente galera Voltou a facilidade antigamente Então agora ele não mata mais a gente A gente pega aqui ó No meio das rochas aqui ó Nossa mochila Nossa mala aqui Pra gente ver o que que vem de bom aí galera A primeira veio top Vamos ver a segunda A segunda veio maneira também A segunda veio maneira também Beleza Que a gente vai comer aqui Vamos comer essa carne aqui ó Show Vamos jogar pra Vamos jogar pra cá Beleza Que a gente vai fazer com essa Parada aqui hein galera Jogar no lugar dessa semente aqui Por enquanto a gente não precisa mais Precisa de semente por enquanto Vamos ter que agachar daqui hein galera Pegar ele por trás Estratégia é essa tá Pra não perder vida aqui Beleza Uma só você já destrói ele Show Show de bola Vamos pegar essas paradas aqui galera O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas vocês sabem que Nossas gameplay assim Não tem jeito cara Não tem jeito Vamos deixar essa carne pra lá Vamos lá Pegamos dois baúzinhos já né Dois caixotes Vamos pegar Aqui deve ter mais dois caixotes Nessa pedreira aqui Com certeza tem mais dois caixotes Vamos lá Pega esse lugo mal aí Beleza Hi 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 Moleque Aí sim Ih rapaz Que isso Já sujou a gente Já sujou a gente Beleza Show Arranca ele aí no meio Beleza Opa já foi de rato Ih galera Acabou nossa Vamos comer aqui Cadê Vamos pegar nosso Nosso porrete aqui Beleza Show Já arranca ele aí no meio Beleza Ih hi hi Moleque Esse aqui bate fraquinho Mas bate doído também né Bate doído Porque esse cordão aqui É carne de pescoço Beleza Já era galera Mais duas aqui A gente destrói ele Destruímos ele Beleza Corda não quero Corda também não quero Vamos lá Vamos que vamos Vamos pegar uma frutinha aqui galera Vamos pegar uma frutinha aqui Agora o que a gente acontece aqui com a gente Que a gente tem Nosso chapéu tá pro beleléu Vai vir mais algum bicho Matendo a gente A gente Tira o chapéu aqui E troca né galera E troca aqui Beleza Deixa eu pegar carne aí Opa Veio grandão Galera Veio grandão aqui Vamos vir pra cá Que aqui tem um espaço Pra gente poder Se distanciar dele ali Beleza Show Show de bola Quase galera Quase Opa Show Show de bola Galera Tão batendo doído nele Galera E agora ele conseguiu tirar da gente Não tirou nosso chapéu Não tirou nosso chapéu Pegamos o cartãozinho Pegamos o pano aqui Show Aí sim galera Aí sim O chapéu tá na Vou botar o chapéu aqui Cadê Não tem Vou tirar esse chapéu daqui Beleza Show Vamos abrir um espaçozinho Pra gente aqui Vamos lá A gente precisa de mais um caixote Galera Mais um caixote Ih Dei mole aqui hein galera Pensei que ele não ia abrir a gente É galera Cadê os caixotes Ih rapaz Tô sem Tô sem roupa hein galera Tô sem camisa aqui Vamos lá Vamos lá Depois a gente pega essas paradas aqui Tem um caixote aqui Será que tá aberto Tá fechadinho pra gente galera Fechadinho Mas tá vindo Esse palhaço aqui Beleza Duas Show Toma Moleque Eu gosto assim Assim é muito bom galera Assim é muito bom Vamos comer uma parada aqui Vamos ver Ele abriu já aqui Beleza Tem cupom hein galera Tem cupom pra gente aqui Joga o cupom pra cá Vamos comer essa parada aqui Vamos jogar lá Tá pro lagado pneu E agora o que a gente faz Não faz nada galera Vamos deixar ali Aquela parada ali Beleza Vamos pegar logo esse gordão Por aqui ó E Não é gordão não É uma fraquinha aqui Beleza Show Arrancamos Galera Você viu que Quando acaba o combustível Caraca muito top galera Muito top mesmo Você tem que empurrar A sua moto Cara muito fera Muito fera mesmo Beleza galera Vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tamo junto aí galera Abração Foi